Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição, hein? Sua maldição jamais poderá ser desfeita. Esta é a paz que você merece. Você tá bem, loirinha? Aguenta. Ela não aguenta mais, Mara Maravilha. Não se meta nisso, palhaço. Ouviu o morcego sem mortes. Quer dar sermão? Quanto sangue está em suas mãos, Queen? Ah, um montão, querida. Tava me esforçando pra impressionar o cara errado. Tipo você com o Superman. Não! Você está perdendo muito sangue. Isto vai doer. Muito. Melhor ainda. O que pensa que está fazendo, Kara? Estou impedindo que você cometa um erro. Essa lunática merece morrer. Talvez. Mas ela está em defesa. E sem julgamento. Você me disse que as Amazonas lutam com honra. Isso foi a sua lição. Ah. Ah... Ah! 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 Confiei em você, Diana. Você vai ficar bem. Eu a levarei ao médico. Cal pode protegê-la. Superman? Ah, moidinha. Isso é engraçado. Achou alguma coisa? Analisei os dados kriptonianos, como pediu. Não deixei passar nada. Eles não tinham uma resposta por Brainiac. Tem que haver algo. Um ponto cego, uma fraqueza. A força bruta não será o bastante. Se seus poderes estão quase restaurados, devo ir para Kandak e garantir que as defesas estejam preparadas. Brainiac ainda não atacou lá? A mágica da Pedra da Eternidade oculta Kandak e dos Curiosos. Até de Brainiac, mas dificilmente ele será enganado para sempre. Cal, precisamos lá. Vocês podem me dar um minuto? Demia me contou o que aconteceu. A Diana está bem? Ela está bem. Mas ela ia matar a Arlequina. Nunca vi ser tão impiedosa. Sim, é uma pena... Pois é. No que ela estava pensando? É uma pena que Diana tenha escolhido lidar com a Arlequina. Pior ainda, você ter ficado entre as duas. O quê? O Coringa infectou a mente da Arlequina além da cura. Na primeira recaída, inocentes podem morrer. Inocentes estão morrendo agora! Ela está nos ajudando! Não seja tola, Kara. A Arlequina é criminosa. Meu único erro foi não cuidar dela antes. Diana disse que o Coringa foi executado. Foi você que... Tirei uma vida para salvar milhões. Mas não foi só uma, Cal. Foi? Quantas? Quantas foram? Aonde eu vou, todos têm medo disto. Agora eu sei o motivo. Eu não queria que fosse assim. Mas os humanos... têm se matado uns aos outros há milênios. Eu acabei com a violência. Os humanos precisam de uma liderança forte. Precisamos salvá-los deles mesmos. De quem você é filho? De Jor-El? Ou General Zod? Kara! Não deixe Kara sair da fortaleza. Espere, Kara. Começo a perceber que talvez seu pai o aprisionou por um bom motivo. O Superman foi o melhor pai do que o Batman, jamais seria. O Superman foi o melhor pai do que o Batman. o Superman foi... Ah! O Superman foi o Destiny dos Atomos. Ah... Ah! uar! Tchau! Tchau! Vamos lá! Que desafio! Kau deveria ser um exemplo melhor. Tchau! Você vai ceder, Kara Zorel. Desde que me encontrou, tudo o que me disse, meias verdades, mentiras, para encobrir sua maldade. Você vê o mundo como uma criança. Bem e mal não são constantes. Eles são definidos por aqueles com poder. Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Os kriptonianos foram incapacitados. Completar a extração. Tchau, tchau. Não! Superman, o campo de força concentra a energia no seu ponto de ataque. Mova-se mais rápido do que o campo e poderá atravessá-lo. Certo. Criativo, mas insuficiente. Reduzir intervalo de atualização do campo para dez picos segundos. Criativo, mas insuficiente. Pai, mas insuficiente. Pai, mas insuficiente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Kau! 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 A plântida! Caiu!!! Não tenho ouvidos! Agora todos morreremos juntos! Ninguém vai desistir ainda! Alguém tem notícias do Besouro Azul ou do Nuclear? Isso é culpa sua, Bruce. Cal e eu venceríamos, Brainiac. Você deveria ter nos ouvido. Pare, Diana. Milhões de pessoas estão presas naquela nave. Nós temos de salvá-las, não com ele. Quanta discórdia. Não surpreende que os humanos ainda não tenham expandido sua civilização além deste pífio planeta. Você está falando só para encher? Meus betas estão se posicionando em todo o planeta. Em uma hora, eles explodirão em harmonia, queimando a atmosfera da Terra. Transformando-a em uma lua deserta. A não ser que... Vocês entreguem Kara Zorwell. Ela é a última kriptoniana. E minha última oportunidade de estudar o efeito de um sol amarelo em células kriptonianas. Entregue-na. E eu pouparei este mundo. Mesmo se eu achasse que você cumpriria, nós não aceitaríamos. Vocês têm uma hora para reconsiderar. Obrigada por ter dado uma oportunidade à Novata, mas... É melhor eu ir. Não. Vamos dar um jeito de derrubar os escudos de Brainiac. Tem de ser. Podemos tentar um curto circuito, mas precisaríamos gerar uma enormidade de energia. Talvez a ciência não seja a resposta. Então ele pode estar vulnerável a um ataque mágico. Consigo atrair o imenso poder mágico da Pedra da Eternidade pela passagem em Kandaki. Mas preciso de um artefato, um meio de canalizá-la. Algo que possa suportar tal poder. Que tal o tridente de Atlântida? Sim. Isso pode servir. Nós eliminamos os escudos. E aí? O ciborgue diz que Brainiac controla a nave com a mente dele. Mas eu o desconectei do irmão Wood. É possível que eu consiga fazer um desestabilizador de sinal que bloqueie a rede neurona. Se você derrubar os escudos do Brainiac, podemos desarmar aquelas bombas beta. Então esse é o plano. Aquaman, Adão, vão para a Kandaki. Aquaman, Adão, vai para a Kandaki.